Música Estamos praticamente em novembro e neste período muita gente já começa a se preocupar com os gastos de fim de ano seja com as festas ou com a compra do material escolar para o filho para explicar o cenário econômico do momento e as perspectivas para o próximo ano nós convidamos o economista Eduardo Lima Eduardo, bom dia Bom dia, Bartolomeu E então, o pessoal tem que botar um pouquinho o pé no freio agora nas compras de final de ano como é que você avalia esse atual cenário econômico e com uma visão já para o ano de 2019, Eduardo? Bom, o final do ano ele é sempre um período de prosperidade na economia e por ser um período de prosperidade, um período de injeção de recursos, né naturalmente os recursos, mais recursos chegam nas mãos das famílias e das empresas e do comércio como por exemplo o 13º que é o maior fator de injeção de recursos na economia ele esse ano tem uma previsão de 211 bilhões de reais, segundo o DIESE que é o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais para esse final de ano, esse período, né 211 bilhões de reais que vão fazer circular mais o comércio vão estimular essas contratações temporárias que foram faladas aí na reportagem, né então tudo isso, essa injeção de recursos à população também individualmente e coletivamente tem que estar preparada para receber então é necessário que haja um planejamento a maioria das pessoas chega ao final do ano endividada e esse endividamento também tem que estar previsto na hora de receber o seu 13º, na hora de conseguir esse emprego temporário porque o consumidor naturalmente quando ele tem qualquer renda extra ele pensa logo no consumo, né então é necessário que haja esse planejamento para que quando esse dinheiro extra chegar na renda mensal dessa família ela não vá fazer o emprego incorreto, né e depois ficar endividada ainda não se empolgar muito, então, né não se empolgar muito, isso com esse dinheirinho, essa renda extra que acaba entrando no bolso nós tivemos agora no mês de setembro como sendo o mês de maior geração de emprego nos últimos 5 anos mas mesmo assim o Brasil tem hoje aí com a próxima dança de 14 milhões de desempregados foi algo isolado e até por conta do final do ano ou você vislumbra realmente um cenário econômico mais promissor então para o nosso país, Eduardo? Na verdade, nós passamos por um período de recessão depois de um período de prosperidade a economia é cíclica realmente o final do ano, claro que isso já afeta já há contratações temporárias em setembro visando esse período de maior circulação na economia mas a gente sempre é otimista e a economia tem se estabilizado nos últimos 12 meses, 24 meses naturalmente que há uma reorientação hoje, todos os agentes econômicos quer público, quer privado eles têm uma preocupação maior com a estabilidade estão mais prudentes estão mais cautelosos também com a questão da mudança de governo que é um fator a política influencia diretamente na economia como a gente pode ver qualquer movimento da política até às vezes quando sai uma pesquisa do Ibope até quando já afeta o mercado ali o dólar cai ou sobe a bolsa cai ou sobe então tudo isso afeta muito então na verdade quanto mais tendência para a estabilidade tiver mais o mercado vai se comportar de forma próspera Agora, esta é uma característica da economia brasileira ou é uma característica da economia mundial? Até por conta desta globalização, Eduardo? A economia brasileira tem suas peculiaridades foi uma economia muito massacrada com a inflação na década de 80 foi uma economia que passou por um período pode-se dizer recente de recuperação com o plano real toda essa questão da estabilidade a dolarização da economia que aconteceu justamente com o plano real então o Brasil tem realmente suas peculiaridades vamos dizer assim, seus traumas no campo econômico mas em todo mundo tem um movimento a crise, quando ela é uma crise muito forte em grandes centros como os Estados Unidos como houve a bolha especulativa imobiliária na década passada e etc ela afeta o mundo como um todo a economia realmente é muito globalizada mas o Brasil tem suas peculiaridades e tem suas fragilidades econômicas Você falou aí no plano real o real realmente nós tivemos várias moedas na década de 80 para cá foram várias mas nós estamos já com um bom tempo aí com o real foi uma moeda realmente que veio para ficar, Eduardo? É, o real Vê-se alguma ameaça? O real foi, vamos dizer assim devido tantas tentativas dos governos anteriores na década de 80 e no começo da década de 90 vários planos econômicos não há dúvida que diante de tudo que foi feito antes do real o real foi uma moeda que veio para ficar o plano real ele trouxe essa estabilidade na economia e uma economia sem estabilidade ela não cresce agora nós sabemos que o Brasil teve uma punjança de crescimento antes da década de 90 mas depois do plano real depois da estabilidade depois do trauma da inflação o crescimento brasileiro ficou muito tímido então é necessário que o país além de ter uma moeda estável ter uma moeda forte ter uma economia estabilizada que esse medo da inflação não faça com que a economia deixe de crescer então é necessário que haja um aumento do PIB haja um aumento na atividade econômica e é isso que é o desafio dos próximos comandantes da nação que virão Ok então só para concluir Eduardo deixa um recado aí para quem vai receber agora a primeira parcela do Dércio Terceiro só para finalizar qual o seu recado? Bom a recomendação é que priorizem suas dívidas naturalmente que sempre aquele impulso aquele desejo de consumir deve ser contido não é interessante que a pessoa faça qualquer consumo ali de imediato ou sem pensar então o segredo para a questão do orçamento para a questão de administrar sua renda é o planejamento então se você está prevendo que vai receber o Décimo Terceiro e já sabe o valor do Décimo Terceiro se planeje primeiro nas dívidas depois nas compras e quem sabe prevendo os débitos que virão no início de 2019 Eduardo, muito obrigado tá bom? Eu que agradeço pelas importantes informações